1, 2, 3 e... Aaaaaaah! Ah, ele me pegou! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! E antes de começar eu tenho que dizer uma coisa. O que você tem que dizer? Uma coisa especial. Ah. Vamos sair isso mesmo. Como assim, amor? É porque eu perguntei no Twitter se vocês queriam que eu faça uma coisa especial. Ah. E eles falam que sim, então pronto, falei. Ah, tá bom, mentira. Ai, ai. Ô, Mario, nós temos bastante ferro e você colocar os baús duplicados assim, deu ruim. Por? Porque a gente pode evoluir os baús para baús de iron, gold, diamantes, itens, asso. Eu vou ter que rearrumar todos eles. Eu não sabia. Eu não sabia. Bom, vamos lá, Nenha. O nosso dragãozinho cresceu. Ele já tá grande. O Dragonite. O Dragonite. Não, é o Squirdles. Dragonite. Squirdles. Dragonite. Squirdle. Drago. Tá bom. O Dragonite, amor. Ele é seu, é seu nome. Fechou? Tá falando de uma árvore aqui, Lucas. Alguém me roubou. Alguém te roubou, amor. Eu não sei quem foi que me roubou. Gente, passa no canal de todo mundo e descobre quem foi que roubou a minha árvore. Tenho certeza que te marque. Uma coisa que eu queria falar pro pessoal que é muito importante. O aplicativo do canal saiu. Por enquanto só tá disponível pra Android, certo? Android. Pra iOS vai sair em umas duas semanas. Dá pra fazer os testes ainda. Mas, calma. Não os prêmios crânicos. Vai sair, né, amor? E essa merda de som resetou. Muito obrigado. Caso por ficar atualizando o mod toda hora. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Avaliem. Vai lá no aplicativo. Clica lá no joinha do aplicativo. E vai em avaliar o aplicativo. E deixa cinco estrelinhas. Não uma, não duas, nem três, nem quatro. Cinco estrelinhas, ok? O aplicativo, né? Ele está ganhando atualmente. Em avaliações do Facebook. E de mais um outro lá. Eu sei que a gente tá, acho que em primeiro ou em segundo. Do Facebook! Nós estamos em primeiro ou em segundo. Em avaliações do aplicativo. Quem precisa de Facebook, né? Pois é. Só o aplicativo do casal de nerd, mas nada importa, né, mãe? É. Então, gente. Eu gostaria de pedir isso pra vocês avaliarem. Isso porque isso foi uma forma de divulgar o canal. E ajudar a gente a chegar a um milhão de inscritos. Um milhão! Imagina quem não conhece o canal. Entra lá na Play Store. Tá lá vendo? Oh! Um aplicativo de um casal. Vou lá ver. E clica e começa a assistir os canais. Então é uma forma deles conhecerem o canal. Gostaria de pedir do fundo do coração que vocês que já baixaram... Não esquece, Mori. Ou quem não baixou ainda, entra lá e... Não esquece de avaliar. Avalia, por favor. Ok? E também esquece de avaliar esse vídeo aí. E agora, vamos lá, Mori. Nossa, você falou há muito tempo. Peidão. Deu tempo de eu sair daqui, fechar a janela, voltar. Mori, tá aqui o nosso bichinho. Tá na roda. Dragonite! Caramba, ele é muito grande, Mori. Eu tenho os round fish aqui. Você pegou os peixes? Taca os peixinhos. Tem que tacar? Não, dá na boca dele. Não. É. Dá pra pôr nome? Ai! Vi corações. Vi corações, Mori. E agora? Tem que pôr uma cela, eu acho. Acho que precisa de uma cela. Dá pra craftar cela aqui? Tem cela lá em cima, eu acho. Oh, bosta! Que foi? Essa merda desse shit mode. Caraca, que coisa chata, meu. Que que houve? O caso fica atualizando o modpack, né? E toda vez que atualiza, resete todas as configurações. Ai, quando resete as configurações, vem com essa merda. Eu acho que o pessoal que joga em single player, fica muito bravo com isso também. Vocês estão lá, né? Jogando com seus amigos, mod de boa. Ai, vai falar shit modes. Mas você clica no negócio só pra você ver o treco e dar essas merda. Gente, perdoa. Nem, mas toma essa cela aí pra você. Não sei como crafta isso. Só pra jogar fora, né? Ah. Ponto, Mori. Aê! Mas como é que põe nome? Ué, no Vulgas! Não sei como põe nome. Talvez com etiqueta. Dá pra craftar etiqueta? Tem etiqueta. Não vai roubar uma etiqueta. Não, eu já tirei já. Ah, craftar etiqueta tranquilo, né? Mas tem etiqueta lá. Tem? Eu acho que tem. Ah, agora tem uma em seguida. Favoritos. Ai, perdão, perdão, perdoa. Perdoa, não me coma. Não me coma. Engole ele, Dragonites. Nossa. Me engoliu mesmo. Muito bem. Quem é o Dragonites da mamãe? Quem é o Dragonites? Como assim, Mori? Que? Que? Eu tô treinando ele. Tá treinando ele. Como treinar o seu dragão? É, como matar o Ney com o seu dragão. Como treinar o seu dragão? Por que você não vai voando nele? Porque ele não voa. Quer que ele voa? Como assim ele não voa, Mori? Tenho certeza que ele voa. Olha, ele tem asa. Ele vai fazer o que com essas asas? Então, monta nele lá e faz isso. Ih, você não pode. Não posso? Tem que tirar isso. Ih, olha eu quebrando o bloco e o bloco voltando. Ih, filma eu aqui que eu quero ver isso aqui. Pera, só me que eu tô quebrando os bloquinhos. Lucas, ele não tá querendo voar. Por que você nem tá em cima dele? Untou? Untou não, vacilão? Ah, que só um morceguinha. Ô, vacilão. Vai, voa. Não voa. Como assim? Não voa. Ele não meia aqui. Espaço. Espaço. Não voa. Então... Ws. W anda pra frente. E se tiver que pegar a velocidade? Não, Mori, não tem que. Tá, faz assim então. Vira um morceguinho. Sobe bem aqui no alto. Sobe bem alto, Mori. Vai pra você cair na água, tá vendo? Uhum. Aí você se joga. O Pig falou que o dragão pega você. Caso você estiver em perigo. Então vai lá, de morceguinho. Aham. Vai, de morceguinho. Peraí que eu tô com o Cori. Tá com o quê? Com o Cori. Não, mas você vai cair na água. Tá. Tá bom assim? Sobe mais, sobe mais. Tá, tá bom? Bem altão, mais altão. Vai. Mais ainda? Acho que tá bom já. Vira a pessoa pra gente ver essa cena épica, vai. Tá, vai. Chegou a Pinto. Tá bom, mas vira a pessoa primeiro. Vamos fazer um, dois, três. Tá morfando, tá morfando. Vai, Mori. What? Ó, e ele tentou. Acho que ele tá preso ali, a gente vai ter que abrir mais. Ah, meu Deus, a pizza. Então tá, já volto. Bom, Mori, então vamos quebrar essas partes aqui, ó. E... Vocês repararam alguma coisa diferente em mim? O que tem que ser diferente em você? Você não reparou? Não. O quê? O que foi? Tô chateada. Tô chateada, Lucas. O que foi, né? Você não reparou? No quê? E eu amarrei o cabelo. Ah. Ah. Ô, Ninha. Na moral, Mori. Hum. Ameida, vai. O quê? Vai, Mori, vamos lá. Vai de novo, sobe. Até o finito. Esse dragão é bosta. Não voa, o Dragonite. Sobe lá em cima de novo, vai. Agora ele te pega. Eu nem tô de morcego. Deixa eu ver se consigo montar nele. Será que ele tá madando na água? Não, não consigo montar nele. Olá, Mori, vamos ver se esse dragão é o Salvador. Vou morfar, hein? Vai. Um, dois, três e... Ah! Ele me pegou! Agora, continua, avô. Mas não sobe, amor, pra cima. Tem que ter algum botão pra ele subir, né? Não dá só espaço. Esse é outro botão. Ah, não. Vamos chamar o Pig. Chamar o Pig? O treinador de dragões oficial. Vai chamar o Pig. Sério? Vai chamar o Pig logo. Ai, Mori. Deixa eu ver. Neia. Oi. O Pig não tá. Você descobriu como que faz? Descubri. Ele tá de pé? Tá. Não é. Ah! Ele tá tão bonito. Ele tá muito... Ah, e aí quando ele anda, ele volta, ó. Ó, eu acho que é o S. Ah. É o S que sobe, ó. Você tem que dar uma ré com ele. Eu aperto o S, ele... Ele mix. Mas ele é rápido? Não sei. Pra mim, tá travando. Pra mim também tá travando. Tá tipo... Lembra o Cefadrome? É. Igualzinho. É. Então, é igualzinho. E agora, onde eu vou guardar meu dragão? Não sei, ué. Gosto de ter um filho aí. Desse tamanho? E eu quero um pra mim também. Aí a gente pode colocar aqui em cima, ó. Põe o seu aqui no telhado e o meu aqui nessa parte do outro telhado. O que você acha? Ah, mas a gente tem que construir. Ah, a gente construiu depois. Ai, o Cazim bugou. Por quê? Sei lá, porque eu virei... Eu tava vindo... Sei. Ai, o Cazim. Então, me vambora. Socorro. Porque a filha da mãe da Melissa fica entrando dentro desses negócios. Que depois acaba tendo pra sair. Aí depois ela entra de novo. Mory, estaciona o dragão ali, Mory. Não, não. Não consigo. Ó, ele tá indo aqui certinho, né? Aí ele... Ó, ele vira, ó. Ai, é difícil. Oi, Pig. Ah! Ah! Não. Ô, Pig. Não. Você não tá na era do futuro, né? Não. Não, só ajuda, Pig. O que aconteceu? Eu... Ó, a gente tá no meio do vídeo. E o dragão ali aprendeu mais ou menos como faz ele voar. É com S. É R e F. R e F? Isso. R sobe e F desce. Ah. Na verdade, F desce e R sobe. Isso. Ah, muito obrigada. Eu não sabia descer. Mas é que o S também faz ele voar. É que aparece quando você sobe nele, aparece o comando embaixo. Não, não apareceu, não. Ele leva um tempinho, daí aparece R, sobe e F. Acho que eu não vi, então. Eu apertava Shift, daí eu caí a primeira vez. Ai, filha. Daí eu caí. Nossa, é muito difícil. Mas é gostoso, pô. Ele é bem mais rápido. Você é assim, travado também ou é o que tô... Ah, é travado sim. Ele vai, tipo, ele vai, flica. Daí vai, para. Daí vai... Só que ele vai, tipo, quase duas vezes mais rápido que um Morph. Hum. Bacana. E qual dungeons que a gente vai atrás disso aqui? Porque eu preciso pegar um pra mim também. Cara, você tem que encontrar dentro de caverna aquelas dungeons que tem baúzinho dentro. Mas que cavernas? Do mundo normal? É, do mundo normal. Ele tá aleatório, né? Em minas de ouro então, você tá falando? É, também. Tudo que tem baú dentro de minas é de caverna, assim. Você encontra o ovo do Drago. Ah, então eu tenho que buscar um pra mim, né? Ah, mas o meu vai fugir. Ô, Piggy, ele fica andando, esse filho da mãe. Na verdade, quando eu desço, pelo menos do meu, quando eu descia, ele ficava sentadinho. Ele ficava agachadinho com a cabeça. O nosso não fica, assim. Ele é rebelde, ó. Ele sai andando, ó. O nosso não deita, não. Deita. Você não viu como eu deixei o meu lá? O meu não se mexia? Então? Ué. E aí, mãe? Ó, eu segurei o shift e apertei. Eu acho que ele parou. Mas ele não tá deitado. Ele tá girando. O do Piggy ficava deitado. Não ficava, não. Ficava assim, ó. Igualzinho, ó. Ó, tá vendo? Ah, volta aqui! Vocês não viram ontem o trampo que foi pra eu colocar ele de novo dentro do quadrado. O Piggy falou que ele... O Piggy fez aquele quadrado ali. Aí ele falou que o dragão ficou vivo e começou a voar pelos lugares. Aí ele teve que pegar... Cara, ele tava muito longe. Daí eu... Ah, não. Vou ter que pegar um peixe. Daí eu tive que pescar um peixe e atrair ele com o peixe. Mãe, ele tá te seguindo, Mãe. Oi, dragão. Muito bem. Então tá. Bom, gente. O próximo episódio eu vou fazer de tudo pra tentar achar um outro ovo de dragão. E eu quero um também. Só que o meu vai ser de fogo. O Daniel Dragonite e eu vou fazer o Charizard. Só colocar ele perto do... A Chivana! Eu ponho o nome do meu dragão do que eu quiser. O senhor era pra ser Squirtle? Você põe o nome do seu dragão que eu quiser. Ah, vamos ver então. Chivana. Squirtles. Chivana. Você não vai comer pizza. Você que chegou, Lucas. Não vai comer pizza. Então você vai comer as duas pizzas sozinha. Não sei se você tem duas pizzas. Gorda. Vou mesmo. Bom, pessoal. Então o vídeo vai ficando por aqui. Pig, obrigado pelas instruções. O senhor domador do dragão aí. E o canal dele tá na descrição. A gente se vê no vídeo que vem. Com mais um. E onde vem. Tchau. Tchau.